Olá, amores do meu coração, cheguei com mais um vídeo. Minha gente, Jacobina amanheceu assim com aquele friozinho típico de inverno, bem gostosinho, né? Aqui fora tá uma garoinha bem gostosa e tudo bem que eu tô com o ar condicionado ligado aqui, né? Pra abafar os barulhos externos da rua, mas tá um friozinho tão gostoso, sabe? Aquele friozinho gana baiano, 19 graus, 20 graus, que pede o quê? Aquela coisinha aquecidinha, cobertorzinho, preguicinha. Se tiver dentro de um abraço, melhor ainda. Então eu vou falar pra você que tá em casa, sabadão, amiga, vai encontrar o boy mais tarde, o maridão, o namorado, o ficante. Beija muito, abraça muito, pega muito de jeito, porque vale muito a pena, viu? Amar e ser amada com toda certeza, a pele dá assim uma revigorada, você fica pra frente. E é muito bom, né, gente? É muito bom, muito bom, indico muito pra vocês, tá? Suzy, mas eu não tenho ninguém, tô sozinha, não sei o que, não sei o que lá. Minha filha, então reza, vamos orar pra que o boy aconteça aí, porque vai acontecer, viu? Então vamos para o vídeo de hoje, eu trago aqui produtos nacionais pra você que tem em casa, e ninguém botar defeitos, que são perfeitos. E aqui eu trago aleatoriedade, tá? Tem de tudo um pouco aqui, espero muito que vocês gostem, já quero começar por essa toalhinha aqui, que é um produto nacional. Paguei 30 conto nessa toalha, tá, gente? É uma toalha pra envolver o cabelo, pra você secar o cabelo. Tudo bem que você pode usar a sua toalha convencional, usar da forma que você quiser pra secar o seu cabelo, mas assim, quando você tem algo que te auxilia, que te ajuda, um algo assim charmosinho, né? Você fica arrumadinha, bonitinha, enfim, gente, e essa toalhinha aqui, além de muito felpuda, muito macia, muito gostosinha, ó, tá vendo? Ajuda você a secar o cabelo, principalmente pra você que tá aí, que trabalha o dia todo, que faz atividade física à noite, todo dia tem que lavar o cabelo, né? Porque fica aquela coisa meio... E essa toalhinha te ajuda bastante, eu particularmente amo, tá? Chegar cansada da academia, né, você quer tomar aquele banho relaxante, mas não quer deitar pra não molhar o travesseiro e nem as almofadas, você coloca a toalhinha, envolve, ó, de uma forma mais chiquezinha, sabe? Coloca nesse botão aqui, prende, e você vai tá assim, arrumadinha, com aquele tubantezinho no cabelo, sabe? Muito maravilhosa essa toalhinha, tá, gente? Eu paguei 30 conto. Suza, onde é que eu encontro? Talvez aí no Mercado Livre, Shopee, Davida, essas lojas que vendem produtos xing-ling, vocês encontram aí facilmente, tá bom, gente? Vamos falar de hidratante para as mãos. Há um tempo atrás eu achava que era só um luxinho bobo. Ah, vou hidratar minha mão não, porque eu já hidrato o corpo todo, então já, né? Mas a partir do momento que eu conheci os produtos de Dani Fernandes, e nesse mercado aí atualmente tem muita coisa, muita variação, né? A variedade é muito grande. Então, depois que eu conheci o de Dani Fernandes, a minha opinião assim mudou, sabe? Gente, que produto incrível! Eu não hidratava muito as minhas mãos não, tá? Achava que só lá no corpo eu já faço uma coisa só. Mas a hidratação das mãos é algo assim, sabe? O antes e o depois das suas mãos. Principalmente quando você chega numa certa idade, né? Você hidrata as suas mãos assim, é incrível, tá? E esse hidratante aqui para as mãos de Dani Fernandes, além de ter uma embalagem linda, a embalagem é linda, luxuosa. Não são produtos baratinhos não, tá? Dani Fernandes é um pouquinho mais caro, sim. Mas vale o quanto é cobrado com toda certeza, pela qualidade, pela performance e por tudo, pelas matérias-primas usadas. Você vê que é tudo de muito boa qualidade. E o cheiro disso aqui, gente, é o cheiro de céu. Cheiro de céu, sofisticadíssimo. Hidrata as mãos de uma forma assim, de deixar ela macia, aveludada. Aquele toque meio siliconado, sabe? Parece que forma uma película protetora em torno da sua mão. O cheiro é muito, muito incrível. E fica hidratado, ó, macia por horas. Horas. Então já fica diretamente na bolsa, né? Que a gente ainda usa álcool já até hoje, tá gente? Em alguns lugares eu vou. Eu ainda permaneço com o meu frasquinho de álcool já na bolsa. E sempre eu tenho o hidratante aqui. E quando não é Dani Fernandes, é outro baratinho que eu tenho, que também é maravilhoso. Mas esse aqui, Dani Fernandes, é chique. A fragrância dele é a Tênue, tá? Embalagem linda, maravilhosa, maravilhosa. Hidrata sua mão, tá bom? O terceiro produto de o Boticário, pra você não colocar defeitos. Tudo bem que você não possa ser que você não goste do Boticário, enfim, né? Porque já está decepcionada, enfim, a gente entende. Mas esse produto aqui faz toda uma diferença na sua vida. É aquele óleo em creme com um sensorial incrível. Gente, incrível. É uma hidratação super mega profunda. Mas não deixa sua pele colenta, melenta, grudenta. Eu particularmente, na minha experiência que eu tive, não deixou, tá? E deixa a pele, além de iluminada, deixa a pele também macia, cheirosa. É perfeito. É perfeito pra qualquer parte aí do seu corpo. E é perfeito pra essa região aqui do colo e pescoço também, sabe? Pra você hidratar sua pele, maravilhoso, maravilhoso. A textura, o sensorial, assim, pra mim foi uma super inovação. E o Boticário arrasou, tá, gente? É um óleo em creme, olha o cheirinho. E faz parte dessa linha lilac com vários outros produtos, né? Além do Body Splash, enfim. Maravilhoso, maravilhoso. É um produto pra ninguém colocar defeito e vale muito a pena. Então, numa passada aí pelo Boticário, conheça aí o óleo em creme pra você ver o que eu tô falando. Que é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Vamos falar agora de óleo na textura tradicional? Porque esse aqui é um óleo em creme, né? Esse aqui é a textura tradicional. Eu trouxe dois óleos aqui hoje. Eu não vou colocar nenhum da paixão porque tem pessoas que ainda tem preconceito, que não sei o que. Eu gosto. Tem três óleos da paixão aqui e não abro mão deles, tá, gente? Eu poderia ter trago, mas enfim. Vamos falar aqui de Boticário e Natura. Esse aqui é o Nativa Spa Mecha Plum, que já é o segundo que eu uso. Eu comprei o primeiro, usei todinho, me apaixonei. Mostrei o frasco até no vídeo de acabados. E voltei e fiz a reposição porque eu não aguentei, gente. Pensa. Pensa nesse borrifador aqui, que é vida. Aplicar óleo no corpo com borrifador é vida. Natura, se bem soubesse, colocaria borrifador nos óleos aí, serve. Ia ficar massa, tá? Enfim, gente, é muito mais fácil. O produto não desperdiça. O borrifador é vida, tá? Então, esse óleo aqui é o óleo glorioso. Na fragrância Mecha Plum já tá bem usado também, ó. Mas você pode dar escolha na fragrância da sua escolha. Na loja tem mais duas, três fragrâncias. Enfim, gente, não sei se saiu de linha. Só sei te dizer que na loja daqui de Acobinantinho eu fiz a reposição. E eu amo esse cheiro aqui do ameixa Plum. Você não precisa de perfume, tá? Não precisa. E o outro óleo que eu vou indicar é o óleo Serve de Natura. Os óleos Serve de Natura são incríveis. Além de ajudar a prevenir estrias, né? Ajuda bastante a prevenir estrias. Realça o brilho natural da pele. Vamos combinar que realça sim. Deixa a sua pele mais macia, aquele toque bonito o dia todo. A pele aveludada, a pele macia, a pele hidratada. Hidrata muito mesmo. E eu amo, gente. Não tem defeito esses óleos Serve de Natura. Assim como o óleo Glorioso do Boticário não tem defeito. Essa fragrância aqui é ameixa, amêndoa e canela. Eu tinha dois desse com esse aqui. Eu já usei um. Eu também mostrei em vídeo de acabados que eu mostro tudo pra vocês. Então, acabando eu vou mostrando, acabando eu vou mostrando. Então, eu usei o primeiro. E aí eu tinha outro no backup, já guardadinho, né? Falei, não, vou colocar pra jogo já que estamos no inverno. É uma fragrância que eu deixo ela pra usar no inverno mesmo. Porque tem especiarias, né? Tem a canela. Eu acho que super combina com esse clima de inverninho gostoso, sabe? Maravilhoso esse óleo, gente. Maravilhoso. Ai, como eu amo esse cheiro especiado. Quente de canela. Junto aí com amêndoa. Ficou perfeito. É uma combinação perfeita, perfeita, perfeita. Vamos agora falar de cabelos. Shampoo pra cabelo. Eu poderia ter trago aqui o Glicolic Gloss da linha L'Oreal Paris. Mas esse aqui, gente. Esse aqui é o shampoo Amêndia Milenar. E a linha é, olha os marroquinos. Tá estourando aí na câmera, né? Olha esse frasco aqui, Brasil. Me diga se tem condições de jogar esse frasco de shampoo fora. Você compra aquele shampoo de frasco simples e deixa aqui dentro pra enfeitar o teu bolo. A gente faz isso. Mas esse aqui, ó. Eu comprei faz um tempo. Ele vem em 300ml. Ele tá praticamente finalizando aí, tá, gente? A embalagem é um luxo. Essa linha é um luxo. É tanto que eu tenho duas máscaras, dois potes da hidratação. Tenho o olhinho também pra cabelo. E tenho aqui o shampoo que tá finalizando. Mas pensa num cheiro incrível. Cheiro do Coco Mademoiselle da Chanel. Eu amo, 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 amo. Pra mim, assim, um dos melhores cheiros da vida é o cheiro do Coco Mademoiselle. Vocês sabem disso. Quanto eu sou fã. E, né? Tinha que ter um amêndio milenar na minha vida. Olhos marroquinhos porque é o mesmo cheiro, tá, gente? É um pouco mais suave. Mas lembra muito o Coco Mademoiselle. E a textura dele é perolada, sabe? Não pesa no meu cabelo. Aquele shampoo, sabe? Chique. Fora que decora o box, decora o seu banheiro, enfim. Vamos falar agora de máscara. Vamos falar de linha Ecos de Natura. Linha Ecos não tem erro, né? Não tem como colocar defeito na linha Ecos de Natura. Porque, assim, é muito perfeito. É muito perfeita. Muito, muito perfeito. Tudo que tem dentro da linha Ecos é bom. É de qualidade, sabe? Parece que é assim, feito ali com todo cuidado mesmo. Porque são produtos que eles entregam pra nós. São produtos muito incríveis. A gente tem que reconhecer que Natura arrasa, né, gente? Então, essa máscara aqui é Ecos Patauá. E dentro aí das fragrâncias, né? Tá sendo lançada. Vai ser lançada. Eu não sei em que ciclo vai vir. Mas eu vi alguém comentando aí em relação ao Ecos. Mas não tem o Ecos Maracujá tradicional? Eles vão trazer agora a versão natureza dos sonhos. Eu não sou muito fã da linha Maracujá tradicional, tá, gente? Da linha Ecos. Eu acho legal nos outros. Mas em minha pele eu não curto muito. Mas eles estão trazendo agora a natureza dos sonhos. Que dizem que é totalmente fora aí do irmãozinho, né? Do Maracujá tradicional. Então, assim, eu tô na expectativa. Vamos ver se chega por aqui em Jacobino, né? Assim que chegar. E eu gostar do cheiro. Mas eu fiquei curiosa, viu? Outra linha que tá lançada, tá sendo lançada também, é a coleção de quatro fragrâncias. Na volumetria de 5ml. Cada um com a fragrância diferenciada. E vão custar aí... Vão custar não. Estão custando 370 reais. É uma linha clara, sim. Pela volumetria de 50ml. É a Equinatura que tá trazendo aí, tá, gente? Muita gente vai gostar, mas vai correr, né? Porque o valor é um pouquinho mais elevado. Mas, enfim. Você acha que vale a pena? Me conte. Então, essa aqui é a máscara de hidratação. Que, inclusive, é a máscara que está no meu cabelite hoje. Vocês perceberam que ele tá, assim, meio onduladinho? Minha, esse aqui tá duro, duro, duro igual pau. Porque eu deixei mesmo a máscara atuando aqui. Porque mais tarde eu vou tirar, tá? Deixei pra hidratar mesmo. Já que hoje é sábado. A gente tira pra hidratar, assim, num cuidado mais diferenciado, né? Aquele banho premium, gostoso. E eu tô muito, muito cheirosa. Eu já tomei banho, mas sábado eu só tiro a máscara. E continuo cheirosa. Porque essa máscara aqui, gente, é surreal, tá? Ela age diretamente na estrutura dos fios. E promove o quê? Aquela sensação de maciez, sabe? De brilho, de peso. Que encorpa o cabelo. Pelo menos o meu cabelo encorpou bastante quando eu uso ela. Então, assim, maravilhosa, maravilhosa. É cus patauá. A textura parece um creme de abacate. O meu cabelo é pouquinho. Eu uso muito pouquinho. Mas, assim, gente. Uma das melhores máscaras que eu já testei, tá? Apesar que eu amo a máscara dessa linha aqui, ó. Olhos marroquinos da Amêndia que eu tenho. Mas essa máscara aqui é cus patauá. Parece que forma uma plástica. Faz uma plástica no seu cabelo, sabe? Se o seu cabelo tá com danos, tipo, ressecado, opaco, sem brilho. Eu indico muito essa máscara, tá bom, gente? Vai que você compre e goste, né? Posso ser que também compre e não goste, enfim. Mas é uma máscara de hidratação, assim, incrível. E eu gosto de substituir as máscaras por condicionador, tá? Às vezes eu lavo o cabelo com shampoo e uso máscara. O shampoo eu vou deixando de lado. Eu prefiro usar as máscaras, tá? Meu cabelo dá uma definição muito melhor. Então, é cus patauá maravilhoso. E vocês não imaginam o cheiro que eu tô aqui hoje. Meu cabelo tá tão cheiroso. Por quê? Tem o cheiro aqui do Baiser Volet, gente. Esse produto tem simplesmente o cheiro do Baiser Volet, tá? De Cartier. O perfume Baiser Volet. Que, inclusive, no Ancielo fez o Saron, assim, muito parecido. Então, se você gosta daquele cheiro de lírio branco, fresco. Como se você estivesse macerando o lírio e as folhas e o caule. É o cheiro do é cus patauá, tá? E é o cheiro do Baiser Volet de Cartier. Então, vale muito a pena você conhecer essa linha, que é maravilhosa. Dentro dessa linha Ecos, eu conheci o esfoliante Ecos Castanha, que acabou o meu. E eu não fiz a reposição ainda, mas é um produto que futuramente eu quero, né? Se encontrar ainda. Eu não sei se saiu de linha. Só sei dizer que é maravilhoso, tá? Vamos falar de banho. Falei de cabelo, agora do banho, né? Sabonete líquido, que eu não fico sem. Sabonete de banho, cheirinho gostoso. Aí você vai me falar, Suza. Ah, Suza, é só mais um cheirinho. É só um sabonete comum, né? Pra tomar banho normalmente, é só um sabonete. Não, meu amor, não. O banho é do cotidiano nosso. A gente tem que tomar banho sempre, 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 sempre. Mas quando você pode tomar um banho gostoso, que traz aquela experiência de um spa, não é melhor? E esse aqui, gente, verbena e bambu, é um gel de banho da Avatim. Maravilhoso, maravilhoso. A sensação de que parece que você tá macerando, sabe? A verbena, com o frescor do bambu ali na sua mão e passando na sua pele. Ai, que delícia, gente. Que delícia. Verbena e bambu, tá? Gel de banho, não sei se vocês ainda vão encontrar, porque as empresas são loucas, tiram tudo de linha. Mas, enfim, fica a dica pra vocês aí, pra você ter aquela experiência de um banho mesmo, com aquela sensação de spa, sabe? Parece que você tava no spa ali. Não é bom? Não é bom? Confesso que é muito bom. Olha as motos. Tchau. Tem que exorcizar, né? Enfim, outro produto. Esse aqui é pra limpeza do rosto. Tá até, ó, uma olhadinha, porque eu acabei de usar. Esse aqui, gente, é um mousse de limpeza sabonete facial com colágeno. Eu paguei 10 reais nisso aqui. Aí você vai olhar e falar assim, nossa, mas é muito chulo, 10 reais não serve pra nada. Serve sim. Limpa meu rosto, que é uma beleza. Maravilhoso. A marca é a Face Beauty, tá? Incrível. Ele vem com essa esponjinha aqui, ó. Ele, na verdade, é um líquido que tá aqui dentro, mas em contato com essa tampa aqui, ele promove aquele aspecto de mousse. E aí você limpa o seu rostinho, meu amor. Aquele mousse no seu rostinho, estragando assim suavemente, sabe? Que maravilhosidade, gente. Eu tô pensando em voltar na loja pra fazer a reposição desse aqui e mais outras fragrâncias que tem por lá, tá? Tem um de vitamina C, enfim. Tem mais duas outras fragrâncias que eu pretendo voltar na loja pra fazer a reposição. Só sei te dizer que é maravilhoso. Tá combinando comigo hoje. Garota propaganda da Face Beauty. Maravilhoso, tá? Incrível. Outro produto que eu vou indicar pra vocês é essa garrafa aqui da Farm. Se eu usei garrafa cara, tem garrafa mais barata no mercado, eu sei disso. Mas não há nada melhor do que você comprar um produto. Você usa um frasco inteiro, tipo esses aqui que eu já mostrei pra vocês. Tipo o óleo Glorioso que eu já usei em um e vim aqui indicar pra vocês. Os óleos Serve de Natura que eu já usei e vim indicar. Então, quando você tem essa responsabilidade de usar o produto todinho e na finalização você vem e apresenta pra quem tá te acompanhando, é muito bom, sabe? Porque com isso eu passo a confiança pra vocês de que eu usei, de que o produto é bom mesmo e que não tem como colocar defeitos. E essa garrafa aqui faz tempo que tá comigo, gente. Já falei muito sobre ela. Que é a garrafa da Farm. Às vezes eu vou pra academia com ela aqui do meu lado. Sim, meu troféu. Né? Bebi água assim de uma forma chique. E é uma garrafa linda. Linda, pesadinha, tá? Ela é uma garrafa térmica que promove água geladinha por mais de 12 horas. Eu amo, gente. Eu paguei quanto nessa garrafa? 130. Pra mim valeu assim cada centavo, sabe? Eu não me arrependi de forma nenhuma. Pelo contrário, eu queria todas. E essa cor aqui é linda, né? Olha essa pintura, gente. Olha. É uma pintura em relevo, tá? E aqui no fundo dela tem um emborrachado que faz com que ela não caia facilmente, não deslize da mesa, enfim. Maravilhosa. Água geladinha. Fica aqui no meu quarto, juntinho comigo. Porque eu já tomo água normalmente. Mas olhando pra essa garrafa, você diz, não, bonita, venha cá que eu vou lhe usar. Venha, venha que eu vou lhe usar. Outro produto que eu quero indicar pra vocês é esse esmalte aqui de Ana Castela em parceria com a Impala. A gente sabe que tem inúmeros esmaltes. Esque, colorama, Impala, Anitta, uma galera aí, né? Mas esse aqui, gente, é lindo. É lindo. Sabe aquele esmalte que salva vidas? Salva a sua vida. De repente você não tá com a unha feita que vai logo ali, não quer, né? Deixar a unha nua, pelada. Você coloca duas camadas desse aqui. Menina, lindo, lindo. Lindo, lindo esse esmalte. Lindo. E eu vou dizer pra vocês o seguinte, gente. Eu sou incapaz de dizer pra vocês o que que deixa uma mulher mais empoderada. Se é quando ela tá com a unha feita, pé e mão. Se é quando ela está com o cabelo feito. Enfim, né? Quando ela tá ajeitada, tudo nos empodera. Tudo nos deixa bonita. E uma unha feita é outra coisa. É outro nível. Eu tô incomodada porque a minha unha hoje tá feia. Eu não vou aproximar. Eu não fiz ainda, tá? Hoje é sabadão. Primeiramente eu comecei hidratando meu cabelo. Mas mais tarde eu finalizo na unha. Eu chego na unha. Porque assim, uma unha descascada é o O do Borogodó. Unha descascada traz aquela sensação de peso, não é? Você fica com aquele... Você olha pra unha e fala Meu Deus. É uma sensação de peso. É uma sensação de depressão, sabe? Parece que você tá largada no mundo, na vida quando você não faz a sua unha. Eu tô agoniada. Então nem vou aproximar pra vocês não verem o O. Tá o O. Mas o esmalte aqui me salva, tá, gente? Esse esmalte aqui de Ana Castela me salva. Qual que é a cor, Suzy? Não dá pra ver porque eu tenho miopia e astigmatismo. Um monte de coisa. Então não consigo enxergar porque a letra é bem pequenininha. Mas vocês procurem aí a coleção de Ana Castela com a Impala o mais brilhoso, o mais transparente. Meio assim com glitter que vocês vão encontrar. Qualquer coisa me peça aqui nos comentários que eu falo, tá bom? E por fim, deixa eu falar desse produto aqui que eu tô usando. Um é batom, é um gloss. Que eu paguei 10 reais. A marca dele é da Pop. E ele é o Chocolips da Pop. Eu comprei dois, tá? Esse aqui metalizado, nessa cor meio bronze. E comprei o outro um pouquinho mais escuro, tá, na minha bolsa porque eu não fico sem gloss. Eu peguei do potinho, joguei dentro da bolsa porque essa semana eu saí bastante e aí eu jogo dentro da bolsa os gloss e eu não fico sem, gente. Então assim, ó. É só dizendo pra vocês o que eu tô usando. Muito brilho por aqui, tá vendo? Muito brilho, Brasil. Muito brilho. Brilho que tu gosta. Ó. Brilho. Hummm... Muito brilho. A gente ama muito brilho, muito brilho, muito brilho. E é isso. A autora aqui deu quantos produtos? Dois, quatro, seis, oito. Dez produtos, onze com a garrafa da Farming. Simplesmente maravilhosa, tá, gente? Maravilhosa. E é isso. É o vídeo que eu deixo pra vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? São produtos nacionais aí. A média, não sei se é nacional, mas está no Brasil, né, gente? Está conosco. Então vamos considerar ela nacional, mesmo que não seja. São produtos pra ninguém botar defeito, que são incríveis. Eu já testei, já testei. Teve alguns que eu já usei, é o segundo. Então eu tenho propriedade pra vir aqui falar pra vocês que são bons, são incríveis e que vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Tô aguardando aí o Ecos Maracujá, a natureza dos sonhos. Tô curiosa. Quero conhecer também o Ecos Rio, Rio e Chuva. Não chegou na loja daqui ainda não e eu não quero comprar pelo site. Então quando chegar na loja daqui, porque aqui é tudo... É nos 45 do segundo tempo, é um reino muito distante que eu moro. Vocês sabem disso, né? Tudo demora de chegar, mas enfim, uma hora chega. A gente não tem pressa pra nada nessa vida mais. Só pra viver, né? A gente quer viver. Então é isso, um ótimo final de semana pra todos vocês, um ótimo sábado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente volta a se encontrar mais vezes, se assim Deus permitir, tá bom? Beijo na boca, beijo na... Em todo lugar. Tchau, tchau.